A Fiat apresentou a mais nova versão do seu sucesso mundial de vendas, o Fiat 500. O novo 500 será vendido apenas com um sistema de propulsão elétrico. O pequeno notável terá 118 cavalos, capazes de levar o novo carro de 0 a 100 em 9 segundos com uma velocidade máxima limitada de 150 km por hora. Ele terá ainda três modos de condução, Sherpa, Normal e Range. O Sherpa otimiza eletronicamente todos os aspectos do veículo para que ele consiga atingir o seu destino final. Assim, o veículo consegue atingir o destino final programado no GPS ou uma estação de recarga mais próxima. O Normal deixa a condução linear, de forma com que pareça que o condutor está dirigindo um veículo a combustão. E o Modo Range faz com que o carro utilize mais a regeneração de energia dos freios. Dependendo da situação, não é necessário utilizar o pedal do freio, pois o carro pode parar sozinho ao tirar o pé do acelerador. O time de engenheiros trabalhou forte em dois aspectos, autonomia e tempo de carregamento. A autonomia total é alta para um carro dessa categoria. São 320 km no ciclo WLTP. A bateria, de 42 kWh, demora apenas 5 minutos para recarregar o suficiente para o 500 rodar 50 km, ou 35 minutos para atingir 80% de sua capacidade. O novo 500 virá equipado com o Weezy Wallbox para ser instalado em casa em uma tomada comum, utilizando apenas 3 kW de energia da residência. O Weezy Wallbox poderá receber uma atualização para utilizar até 7,4 kW da residência. E com isso, pode carregar o 500 completamente em apenas 6 horas. Na parte de segurança, o novo Fiat 500 é o primeiro veículo urbano a receber o sistema de direção autônoma nível 2, que em conjunto com câmeras e sensores, faz o carro se manter na faixa e frear para qualquer tipo de obstáculo. Carros, motos, bicicletas e pedestres. Um outro sistema faz ainda a leitura das placas da rua, indicando para o motorista qual a velocidade máxima permitida para aquele trecho. O Fiat 500 é o primeiro carro do grupo a receber a nova central Uconnect 5, que conta com uma tela de 10,25 polegadas, sensível ao toque e altamente personalizável. O sistema tem ainda Apple CarPlay sem fio e Android Auto, que também poderá rodar sem fio assim que a função for disponibilizada pelo Google. A central oferece ainda vários serviços de conectividade, onde o motorista pode verificar o status do carro por um aplicativo, assim como ativar algumas funções, como faróis e ar-condicionado, enviar um destino para o GPS ou até receber um aviso caso o seu carro seja roubado. Por fim, esse é o primeiro veículo totalmente elétrico feito pela FCA, já que o antigo 500Z era um produto desenvolvido pela Fiat antes da fusão. Ok, ele foi vendido também depois da fusão, mas vocês entenderam. A Fiat quer esquecer aquele carro, que só foi vendido em dois estados americanos, Califórnia e Oregon. O grande problema do 500Z é que ele era vendido com 14 mil dólares de prejuízo por unidade, e pouco mais de 24 mil unidades foram vendidas. Eu faço a conta por vocês. São mais de 340 milhões de dólares que desceram pelo ralo. O novo Fiat 500 deve chegar ao Brasil no último trimestre de 2020, mas se prepare, o preço deve ser bem salgado. O novo Fiat 500 deve ser bem salgado.